Vamos falar sobre o Arthur Lira, que está defendendo o semipresidencialismo, hein? Olha só, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo cabeleireiro do Xandão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, como eu falei pra vocês, as elites socialistas brasileiras, a aristocracia brasileira, já botou o dedo na ferida. Não, esse negócio de eleição, botar na decisão do povo quem é o presidente, não está dando certo não, o povo está escolhendo umas pessoas erradas aí que a gente não gosta, está indo muito pra direita, está saindo da esquerda, não gostamos disso, temos que dar um jeito de mudar essa história em nome da governabilidade do Brasil, das instituições e não sei o que lá. Enfim, o semipresidencialismo vem aí, pode ter certeza que vem, tá? Como eu falei pra vocês, embora pra maior parte da população isso pareça uma coisa absurda, não quer isso de jeito nenhum, para a elite iluminada socialista brasileira, já está batido o martelo, vai vir. E é aquele negócio, eles que mandam, né? No final das contas, o Lira já está falando aqui, está defendendo o semipresidencialismo votado pelo próximo congresso e valendo a partir de 2030. Qual que é a ideia aqui? A ideia de valer a partir de 2030 é justamente pra evitar acusações de que, ah, não, está prejudicando o Bolsonaro, está prejudicando quem, se Lula ganhar a próxima eleição, está prejudicando o Lula, coisa da coisa, não, bota 2030. Vale a partir de 2030 isso daí e só no próximo congresso, né? Eu acho que eles nem vão precisar fazer isso, porque quando entrar o próximo congresso, certamente o Bolsonaro já vai estar reeleito também, então não tem necessidade de ir até 2030, pode ser 2026 também já está razoável, muito embora, provavelmente, Bolsonaro vai querer fazer o sucessor dele. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? O fato é que já tem uma PEC pra isso, prontinha, a PEC do semipresidencialismo já está sendo votada, e só lembrando pra você, o que é o semipresidencialismo? Na prática, é fazer um parlamentarismo um pouco diferente do padrão, né? Como é que é o parlamentarismo padrão que tem na maior parte dos regimes europeus e coisa e tal? Você tem um chefe de estado que é eleito, que é o presidente, então o chefe de estado continua existindo, ele continua comandando as forças armadas e representa o país no exterior, então ele é o cara do exterior, a figura do país pra fora, né? Diplomaticamente, ele continua controlando o Itamaraty, a diplomacia e as forças armadas. E você tem uma pessoa que vai ser o primeiro-ministro, né? Que vai ser a pessoa que efetivamente administra o país, que tem o poder de fato. Porque na prática, se você olhar na estrutura do governo federal, Forças Armadas e Itamaraty, é relativamente pouca coisa que você tem lá. O grosso do governo federal é justamente saúde, educação, planejamento, economia, esse tipo de coisa, né? Enfim, qual que é a vantagem do semipresidencialismo? Sim, tem vantagem. A vantagem é que como o cara é eleito pelo congresso, na verdade, o parlamentarismo é assim, né? O congresso se reúne e elege o primeiro-ministro. Então você não vota no primeiro-ministro, você vota no presidente. Mas o presidente não tem poder, você vota no congresso e o deputado que você votou vai eleger o primeiro-ministro. É assim que funciona na Alemanha, na França, na Inglaterra, num monte de lugares, você vota no deputado e o deputado que vai eleger. É a tal da votação das indiretas, da eleição indireta, que foi tão criticada pela esquerda lá atrás e agora a esquerda quer porque ela tá perdendo o poder, então agora ela quer o semipresidencialismo. A única diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo são duas coisas. É o nome que eles mantiveram alguma coisa presidencialismo ali, porque eles acham que assim conseguem passar isso, conseguem gambelar o povo de que isso é uma coisa boa. E segundo, que em tese é o presidente que escolhe o primeiro-ministro, mas ele tem que ser aprovado pelo congresso. O que quer dizer que o presidente não consegue praticamente nada, ele vai ter que escolher alguém que é a pessoa querida pelo congresso. É quase como se o congresso elegesse aquela pessoa, não tem jeito. Acaba sendo o congresso que tem a força neste caso. Então, esse primeiro-ministro tem um mandato mais precário, ou seja, a qualquer momento o congresso pode tirar o primeiro-ministro e colocar outro. É assim que funciona também na Alemanha, na Inglaterra, num monte de lugar. Porque em tese o primeiro-ministro só cuida de coisas internas, então ele não precisa se preocupar muito com continuidade, com a visão externa do país. Continua sendo presidente nesse caso, né? E o primeiro-ministro é menos estável. Qualquer besteira que ele faça, ele é demitido e pronto. Então, no final das contas, tem essa vantagem que você tem... Como o cara é escolhido pelo congresso, ele automaticamente tem apoio do congresso. Você não pode ter uma situação em que você tenha um primeiro-ministro que o congresso não apoia. E daí ele não consegue fazer nada porque o congresso está sem apoio. Porque está sem apoio no congresso. Agora, por outro lado, o voto da população fica um pouco diluído, porque no final das contas você vota em um partido político, em um candidato para deputado, mas depois esse candidato pode fazer um acordo e acabar elegendo uma pessoa que nem era quem você gostava, você não gostava dela, e vai acabar esse cara no poder. Ou seja, o seu voto vale um pouco menos agora, porque mesmo que você vote num partido que apoia determinado candidato, pode ser que aquele candidato acabe não sendo o primeiro-ministro no final das contas. Então, realmente é uma coisa que perde o poder da eleição, mas se você parar para pensar, como eu tenho falado para vocês, esse negócio de democracia com o pessoal do jeito que está aqui no Brasil está uma palhaçada mesmo. Você vota no cara, nada do que o cara faz, o STF aceita, o congresso passa. Então, para que vai votar? Votar para quê? Para que está servindo esse troço? O congresso, você ainda pode falar assim, mas o congresso também foi eleito, também tem voto. É verdade, isso aí pelo menos você pode dizer que, bom, fazer o quê? O pessoal realmente votou naquelas pessoas que estão lá. Agora, o STF, é um absurdo que o STF está agindo dessa forma, está deslegitimando a democracia brasileira totalmente. Você vota no cara, o cara faz a lei, aprova a lei no congresso, chega lá no STF, ah, não, não pode, porque fere o princípio, não sei o que lá, não sei o que lá, e zune para a esquerda. Não, tem que ter vacina para criança de 11 anos, de 5 anos a 11 anos, não sei o que lá, porque eu quero. Tirei aqui da minha cachola, porque não tem nada na Constituição dizendo isso, tirei da minha cachola aqui essa decisão e pronto, né? É o que eu estou falando, do jeito que a coisa está, meu amigo, já está mais do que na cara que o governo já viu que, enquanto o governo controlava as massas pela informação hierárquica, estava tudo bem. Não, democracia é lindo, olha que bacana, você vota, ganha, só que você votava já com o grosso do povo sendo influenciado pela televisão. Agora que eles perderam isso, que eles não têm mais a como influenciar o povo pela televisão, ah, não, então agora vamos mudar a regra do jogo. Agora não, agora a gente vai ter que fazer uma coisa de coalizão aqui, voto indireto e não sei o que lá. E é isso mesmo, meu amigo, e pode ter certeza que vai nesse caminho, porque é o que eu digo para vocês. O pessoal tem a errada impressão de que não, o governo somos nós, nós somos o governo, na porra nenhuma. O governo é uma máfia que existe para roubar você, você não é governo, você não tem nenhum poder de decisão ali. Você vota, de vez em quando, é uma brincadeirinha que ele faz para tentar fazer as pessoas acharem que tem algum poder de decisão, mas não tem, na verdade o governo é uma máfia, ele que decide o quanto ele quer te roubar. Ah, você, meu amigo, só tem o direito de pagar imposto e ficar calado. E é isso daí. Mas não se preocupa, está chegando o dia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.